A Paz do Senhor Jesus Até Marcos capítulo 9, versículo 1 O título seria Cada um deve levar a sua própria cruz Versículo 34 de Marcos capítulo 8 E chegando a si a multidão com os seus discípulos Disse-lhes Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo E tome a sua cruz e siga-me Aqui já Já tem um leque de informação Preciosa né Sobre o Evangelho do Senhor Jesus Que é a renúncia Que é dizer não Para as nossas vontades Dizer não Para a nossa carne Dizer não Muitas vezes aquilo que a gente quer Para dizer sim Para o que Deus quer Dizer não Para ser aplaudido De repente por uma multidão Mas dizer sim Para Deus De repente sem ninguém saber Você fazer algo Que Deus vai saber Que vai o agradar Aleluia Que eu creio que ele vai se alegrar Vamos continuar aqui Versículo 35 Porque qualquer que quiser salvar a sua vida Perdê-la-á Mas qualquer que perder a sua vida Por amor de mim e do Evangelho Esse a salvará Às vezes Quando vem momento de escassez Momentos críticos O ser humano Sai Da sua bondade Da sua lealdade Para buscar um escape Um meio de sobreviver E de repente Ele pode acabar se corrompendo Seja furtando algo Para poder se alimentar Até Como teve lá no Espírito Santo Uma crise E um monte de pessoas Invadiram supermercados Pegaram um monte de coisa Mas Negar A nós mesmos Confiar Unicamente no Senhor E ainda que tiver que perder A nossa vida Aqui está falando assim Qualquer que perder A sua vida Por amor de mim E do Evangelho Esse a salvará Aleluia Muitas vezes você pode perder Muitos Amigos Entre aspas Você pode Perder De repente Estátuos na sociedade E outras coisas mais Mas você não pode perder Meu irmão O Senhor Jesus Esse você não pode perder Esse devemos nos esforçar Devemos Trabalhar Buscar Fazer a sua vontade Seguir os seus princípios Estar no centro da sua vontade Ainda que caiamos Ele nos segura pela mão Nos ajuda a levantar E aquele que se arrepende E deixa alcança a misericórdia Mas continuar carregando A cruz Versículo 36 Pois que aproveitaria o homem Ganhar todo mundo E perder a sua alma Riquezas Ganância A busca desenfreada Por prazeres da carne Por coisas materiais Esquecendo Esquecendo do principal Da sua alma Ou que daria o homem Pelo resgate Da sua alma Por quanto qualquer que Entre esta geração Adúltera E pecadora Se envergonhar de mim E das minhas palavras Também o filho do homem Se envergonhará Dele Quando vier na glória De seu pai Com os santos anjos Dizia-lhes também Verdade vos digo Que dos que aqui estão Alguns há que não provarão A morte Sem que vejam Chegado O reino de Deus Com poder Aleluia Glórias A Deus Então Evangelho não é Apenas facilidades Evangelho não é facilidades Evangelho É renúncia Evangelho Eu creio que também É receber Sempre o melhor de Deus O prêmio De você Buscar e segui-lo Um pai que ama Um filho Também Abençoará Ou recompensará Mas Ainda que Percamos a nossa vida Por amor Do evangelho Como muitos Já devem ter feito Devemos persistir Em seguir Esse caminho Crendo Que o Senhor Está no controle De tudo E nos Abençoará Recompensará E nos livrará Do mal Amém Até o próximo episódio Se Deus quiser Tchau, tchau